Você pode seguir e acompanhar o Boi de Sonhos com um padrocínio exclusivo e total da Claro, você merece um novo. Vamos tocar nossa despedida, professor Nero Máximos. Eu tô te olhando, peraí, pode escutar. Eu tô te olhando, peraí, pode escutar. Agora vai todo mundo cantar bem alto, deixa o baixinho minha percussão. E se uma lágrima rolar, deixa, deixa que o vento vai secar. E se a lua cheia vai te consolar. Minha vaquerada, ela tá aqui. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Quando eu vou embora, sei que vou chorar. Mas vou lembrar o teu sorriso, junto com o meu batalhão. E se a saudade do coração tocar. Canto o verso da canção, lembra do meu batalhão. E se uma lágrima rolar, deixa que o vento vai secar. E se a tristeza incomodar, as lua cheia vai te consolar. Não chora, morena, não chora, que a dor de agora o dia vai passar. Não chora, morena, não chora, que a dor de agora o dia vai passar. Eu levo o teu sorriso, o meu sorriso, o meu que é teu paraíso. É o que me faz enganar. Vamos lá! Onde sonhos, inconfundível. Alotina! Quando eu vou embora, sei que vou chorar. Mas vou lembrar o teu sorriso, junto com o meu batalhão. E se a saudade do coração tocar. Canto o verso da canção, lembra do meu? O sapo não se cessa. E se uma lágrima rolar. Deixa que o vento vai secar. E se a tristeza incomodar, a lua cheia vai te consolar. Não chora, morena, não chora, que a dor de agora o dia vai passar. Eu levo o teu sorriso, o meu sorriso, é o que me faz cantar. Obrigado, Tânia! Não chora, morena, não chora, que a dor de agora o dia vai passar. Eu levo o teu sorriso, o meu sorriso, é o que me faz cantar. Não chora, morena, não chora, não chora, que a dor de agora o dia vai passar. Eu levo o teu sorriso, o meu sorriso, é o que me faz cantar. Não chora, morena, não chora, que a dor de agora o dia vai passar. Eu levo o teu sorriso, o meu sorriso, é o que me faz cantar. Não chora, morena, não chora, que a dor de agora o dia vai passar. Eu levo o teu sorriso, o meu sorriso, é o que me faz cantar. Não chora, morena, não chora, morena, não chora, que a dor de agora o dia vai passar. Eu levo o teu sorriso, é o que me faz cantar. Vai, meu boi! Obrigado a todos e um beijo no coração. É brisa e sonorizações. Olho de sonhos, inconfundível. Pode aplaudir, pode aplaudir. Até a próxima, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto